Olá amigos, no capítulo de hoje é relatado um fato ocorrido durante o breve reinado de Abias, chamado também Abian, filho de Roboam. É descrita uma batalha travada entre os reis do sul e do norte. O poderio militar e estratégico de um reino sobre outro é contrastado. O verdadeiro culto em Jerusalém, o legítimo exercício do sacerdócio ordenado por Deus e seu serviço adequado são exaltados. A relação entre obediência e prosperidade é exposta, assim como a decadência daqueles que persistem em não render honra e lealdade a Jeová. Se nos referimos ao livro de 1º Reis, capítulo 15, vamos achar alguns versículos que, em síntese, nos declaram algumas palavras sobre o período do governo de Abias. Uma frase conclusiva sobre sua vida é No entanto, uma leitura rápida do capítulo paralelo, no 2º livro de Crônicas, capítulo 13, nos deixa um sabor amargo, pois parece haver uma aparente contradição nas Escrituras? A pergunta é Abias foi um bom ou mau rei? Estamos verdadeiramente diante de uma contradição? A resposta é que vemos uma contradição, mas não da Escritura, e sim da atitude e do caráter do rei, sendo esses eventos registrados como um testemunho para os cristãos de todas as idades. O relato bíblico, amigos, mostra o rei de Judá, Abias, envolvido em um conflito bélico contra o rei das tribos do norte, Jeroboão. Um primeiro quadro o coloca em uma situação militar desfavorável, com um exército de 400 mil homens, sendo superado pelo exército de seu adversário de 800 mil guerreiros fortes e valentes. Essa desvantagem numérica estava longe de assustar a esse espirituoso rei, do qual a Escritura declara que foi quem começou a guerra, versículo 3. E que, além do mais, não se acovardou de antecipar ao rei de Israel, que antes do início da batalha, a vitória já era deles, versículo 12. Por outro lado, o rei Jeroboão, inabalável, aguarda o início do combate. Anos antes, esse líder havia sido chamado e escolhido por Deus para servi-lo. No entanto, até então, ele tinha um histórico de conduta impiedosa, ousada e blasfema, evidenciado por todo um sistema de falso culto erguido nas cidades de Betel e Dan. A cena o descreve equipado com um exército de 800 mil homens, mas ainda com um hábil estrategista, que por um descuido de Abias e produto de uma engenhosa emboscada, deixou o rei de Judais e os valentes guerreiros rodeados, tanto pela frente como pela retaguarda. Abias, longe de ser vencido, mais uma vez se lembra de quem é o líder de seu exército. A palavra de Deus nos diz que eles clamaram ao Senhor, clamaram ao Senhor, e que Deus os entregou nas suas mãos. O texto também afirma que o êxito e a vitória existiu porque eles se apoiaram no Senhor. Uma reflexão, digamos assim, precipitada, apresenta Abias como um exemplo do rei digno de ser imitado. No entanto, a Escritura é determinante ao declarar que ele andou por todos os pecados que seu pai andou antes dele. Portanto, é possível que esse registro seja um fato isolado de sua vida, mas que expõe a prontidão de Deus para salvar o seu povo quando lhes são fiéis, algo somente possível em um coração que clama por sua presença e que permite a ele intervir sem forçar a nossa vontade. também revela a luta travada cada dia em cada um dos filhos de Deus com etapas boas e ruins que deixam um registro nos céus, mas sobretudo pela oportunidade de tomar uma decisão que finalmente determinará o nosso destino. Ou seja, adoraremos e serviremos a Deus ou adoraremos e serviremos a nós mesmos? Qual é a sua resposta? Que pela graça do Pai, você e eu decidamos obedecer e adorar ao nosso Pai Celestial. Ótimo dia!